E vai ser lançado hoje no teatro Arthur Azevedo um documentário sobre a trajetória do ator, dramaturgo e professor maranhense Aldo Leite. Aqui no estúdio eu converso com Domingos Tourinho, ator que trabalhou com Aldo Leite e faz parte do documentário. Muito bom dia Domingos. Bom dia, bom dia aos nossos telespectadores. E de cara eu já pergunto o que as pessoas podem esperar desse documentário. Fala um pouquinho pra gente do material que vocês prepararam em homenagem ao Aldo Leite. O material preparado por Rinaldo Lisboa, que é o diretor do filme e toda a sua equipe técnica, é um material que consta de entrevistas com pessoas próximas do círculo de amizade de Aldo, mas também do círculo profissional, a relação de professor e aluno, que ele foi professor da universidade, professor mestre, e que tem contato com a dramaturgia de Aldo. O interessante do filme documentário é que ele não fica só nas entrevistas. Ele tem resgate de cenas de espetáculos antológicos do Maranhão. Qual o tempo? Qual a duração dele? Uma hora e vinte a duração do documentário. E tem também cenas... Material bem vasto, né? Exatamente. Cenas que nós fizemos a propósito para o filme, porque já não tinha registro. Então nós montamos cenas como eu, Miguel, Estrelinhas, Inácio e outros companheiros que trabalharam com Aldo e que participaram da sua dramaturgia como atores. Nós montamos cenas específicas para o documentário. Então o documentário é muito dinâmico e é muito rico. Ele traz mais ou menos quarenta décadas de informação sobre a dramaturgia do Teatro Maranhense. Nessa uma hora e vinte minutos, quarenta décadas. Quarenta décadas. Deu para resumir porque dá umas pinçadas, não só através de depoimentos, mas através de cenas que foram feitas para o filme. Inclusive o elenco, eu estou acompanhando, são pessoas que conviveram com Aldo, assim como você também, a Lúcia Nascimento, José Inácio, o Tácito Borralho, a Nerim Lobão, a Zerim da Lima. Quer dizer, são pessoas que conviveram, são professores, atores e pessoas que conviveram com Aldo. São pessoas que tiveram, no mínimo, três relações próximas com Aldo. A relação de amizade, que Aldo era um grande amigo de todo mundo. A relação de professor e aluno e de professor e professor, porque ele foi mestre em teatro pela Universidade Federal do Maranhão. E a relação de companheiro de contracena, não só como diretor, ele dirigindo. No caso, ele me dirigiu um trabalho, começou a dirigir um outro, teve que ir para São Paulo fazer faculdade. E também na relação de ator. Nós tivemos, eu tive, na cena com Aldo, em Vive ao Rei Dom Sebastião, que nós celebramos Brasil 500 anos com esse espetáculo. E tivemos também Brasil 500 anos e São Luís 400 anos. E tivemos também no Cavaleiro do Destino, que é um texto de Tácito Borralho, mas que Aldo atuou como principal ator. E eu fui coadjuvante dele também nesse espetáculo, fazendo vários papéis. O Aldo, que é nascido em Penal, veio muito novo aqui para São Luís e tem uma história muito rica nesse ramo da dramaturgia, no teatro, no cinema. Aldo veio ainda bem jovem para São Luís, começou a estudar no liceu. E nesse período ele teve contato com a arte de representação, através do tema, que era o grupo do professor Reinaldo Farai, que foi um dos grandes mestres de Aldo. E Aldo começou a fazer teatro, então, com Reinaldo, alimentando gerações, por várias décadas, no teatro Arthur Azevedo, com uma dramaturgia infantil. E depois Aldo se desliga do tema, trilha um caminho próprio e começa a fazer uma pesquisa no interior, ainda montando trabalhos com Reinaldo, e tem a ideia de montar Tempo de Espera, que Tempo de Espera traz para nós, no Maranhão, a honra de termos um único Molière. Foi um espetáculo que foi representar o Brasil na França também, e ganhou no Brasil todos os prêmios de melhor ator, melhor diretor, melhor espetáculo. Então, esse documentário de Aldo deve ser visto não só pela juventude, como resgate de uma memória de várias décadas, mas também por professores e alunos e, sobretudo, artistas. E, nesse particular, atores e atrizes que possam reviver e rememorar um período de teatro da história do Maranhão. Já em meio dano disso, Torinho, hoje é o lançamento, acontece? Como é que as pessoas podem ter acesso depois, podem acompanhar? A produção feita pelo Charles Mello se encarregou de distribuir convites, mas nós temos para a população e para essa clientela que eu nomeei aqui se sentir interessada, à disposição nós temos cerca de 300 ingressos na bilheteria do teatro, é só chegar, pegar, porque a gente quer, na verdade, fazer uma contagem da participação do público nesse evento de hoje. Então, não tem problema nenhum, você pode se deslocar da sua casa para assistir hoje no palco com Aldo Leite, documentário. Então, ok. Obrigado, Domingos Torinho, mais uma vez, pela sua participação aqui no Bom de Amaranhão. Eu aqui agradeço e reforço o convite para que todos compareçam e possamos fazer dessa noite uma noite de gala em homenagem a esse grande mestre da dramaturgia maranhense. Com certeza. Sucesso no evento. Muito obrigado, Domingos.